Salve, salve família Três Lagoense, a sua dose diária de endorfina. Rosildo, você sabe o que é endorfina? É o estimulante que o seu organismo produz quando se pratica esporte ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1, facebook.com, cultura, tvc, facebook.com, jpnews, ms. Estamos ao vivo para toda Três Lagoas e, claro, na internet, né, meu parceiro? Sejam todos bem-vindos ao RCN Esportes desta segunda-feira. Olha só, pessoal, hoje nós vamos falar aí o resumo, né, porque o Brasil encerra as Olimpíadas com o melhor desempenho de todos os tempos. Campeonato Brasileiro, o Flamengo levou um sacode do Inter dentro do Maraca. Que rapaz, hein? Teve técnica aí que tem a crista grande aí, ó, baixou a cabeça e teve que dar explicação. Ó, futebol raiz, é, a bola rolou lá no Santos Dumont, daqui a pouco tem o meu entrevistado aqui, o Juninho, TL, vai falar aí do campeonato que tá rolando já no Santos Dumont. Ó, aí, tá rolando, mas a galera tá se cuidando também porque está tomando todas as medidas aí de biossegurança. Para com essa bola, Rosildo, você vai quebrar uma câmera aqui. Você não sabe. Galera, vamos começar logo essa bagaça. RCN Esportes já está no ar. Deixa eu falar pra você, fala lá. A campanha brasileira olímpica em Tóquio terminou com a melhor performance do país em uma edição de Jogos Olímpicos por diversas óticas. Os resultados no Japão apresentou um marco, um avanço de cinco anos após sediar o evento. quadro de medalhas mostrou... Cadê aqui, ô, diretor? O meus... Não, 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 não. Já passou já os protagonistas? É que nem vi o resultado ali do pessoal lá do Ebert, da Bia, o pessoal do vôlei de quadro, as meninas do vôlei que foram pratas, né? Aqui, rapaz, aqui, ó. Esse é o Ebert do boxe, mandou benzasco, medalhista olímpico, sucesso. Tá aqui o Isaquias Queiroz também, foi medalha de ouro lá em Tóquio. Cara, foi um sucesso danado, representou bem. E vale lembrar que essa galera aqui não tem muito apoio não, hein? Muitos deles não têm apoio e foram lá e representaram o nosso país do jeito que tinha que ser feito. O Brasil ficou em 12º lugar na classificação. Então, se comparar com as Américas, ficou atrás apenas dos Estados Unidos, ficando à frente, inclusive, do Canadá. É, meu irmão, se tiver mais incentivo, mais políticas públicas, com certeza nós iremos aí ser um fenômeno nas próximas Olimpíadas. Vamos ao quadro de medalha. Fechou assim, ó. Caramba, os Estados Unidos, no 45, no segundo tempo, tomou a liderança 39 medalhas de ouro, 41 de pratas e 33 de bronze. 113 medalhas no total. A China veio em segundo com 38 de ouro e o Japão, donos da casa, 27 com medalhas de ouro. Já o Brasilzão tá aqui, ó. Sete, eu falei errado, né? Ficou na frente do Canadá não, ficou quase, por pouco, ó. Três medalhinhas aqui, meu irmão, nós estávamos na frente do Canadá, hein? Sete medalhas de ouro, seis de pratas, empatamos, ó. Ouro e prata, nós empatamos com o Canadá. Aqui no bronze, mais três medalhas, nós passaríamos aí o Canadá, hein? Oito medalhas de bronze, ficando aí com 21 medalhas no total. As Olimpíadas de Tóquio, acabou, foi um excelente resultado. Mandamos benzaço mesmo, foi sensacional. Mas agora, Olimpíadas mesmo, só em 2024, daqui três anos, quando acontece a medalha de... Ó, medalha, as Olimpíadas de Paris. Deixa eu virar pra essa câmera. Ô, diretor, coloca na tela aí, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. Já vou acessar aqui a minha rede social, pra ver quem está online comigo. Ô, tem prêmio, tem prêmio aqui pra vocês sim, viu? Tem prêmio, pra vocês, basta acessar, comentar a nossa live e vai ter prêmio pra vocês. Caramba, tudo isso de gente na minha live? Que isso, hein, diretor? Tá bombando, hein? WhatsApp na tela, 992-34-4539, 992-34-4539. Estou recebendo uma mensagem aqui do nosso diretor artístico, Fernando Moraes, e tá dizendo que sim. Volto pra essa tela aqui, ó. Diretor, pode pôr aquela tela aqui do Agosto dos Pais. Pode pôr aqui que o diretor artístico, Fernando Moraes, acabou de confirmar que tem sim esse prêmio para o nosso programa. Que vê o dia, tá aqui, ó. Dia 20 de Agosto, nós iremos sortear aquele suquinho de cevada. Tá na tela? Opa, tá. Aí, ó. Vai ter chope, um barril de chope 5 litros. E é dessa marca aí mesmo que você tá assistindo, ó. É desse verdinho, a criptonita do bem. Esse chope é uma delícia e nós iremos sortear. Basta comentar na live de todos os programas. Do RCN Notícias, TVC Agora, do RCN Esportes, A Casa é Sua, Pulseira de Prata. Comenta aí, eu quero que você vai ganhar. Vamos aqui nessa câmera aqui, Rosil. Deixa eu mandar um abraço pra Daiane Oliveira. Ela que ganhou o faqueiro na sexta-feira. veio buscar o faqueiro e já entregou pro Paizão no domingo, no Dia dos Pais. Daiana, obrigado. Participe conosco. Só comentar aqui. A Fátima Rodrigues está comigo. E a minha amiga Leis, Anny Lima, também está comigo. Rápido intervalo. Voltando, tem campeonato brasileiro. Porque o Flamengo levou um sacode. Oh, beleza. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Deixa eu mandar um abraço lá pro meu amigo Ivanilso da Silva, lá da Vila Piloto 2. É que manda o endereço também, Ivanilso? Não, né, meu irmão? Valeu, Ivanilso. Obrigado pela história. A Sara Cristina dizia, eu não ganho nada, mas eu quero. Eu quero ganhar o barril de choro. Ô, Sara, Sara, deixa eu chegar pertinho pra não gritar com você. Comenta e torce. É igual o jogo. Tem que torcer, tem que vibrar, tem que chamar. Eu quero. Chama, chama, chama. Chama que você ganha. E a Juliana Xavier. Boa tarde. Tô assistindo do bairro Jardim Flamboyant. Um beijo pra vocês aí do Flamboyant. Pensou que era pra você, Giba? Não é pra você não, rapaz. Lá pros moradores do Flamboyant que estão acompanhando RCN Sports dessa segunda-feira. Galera, tá valendo o prêmio. Só comentar na nossa live da cultura do JP News que você vai concorrer, tá certo? Agora sim, campeonato brasileiro. Rapaz, que rodada, hein? Décima quinta rodada e foi a primeira derrota do Renato Gaúcho sob o comando do rubro negro. Meu filho, o atacante Yuri Alberto, que marcou três vezes. Hack, hat-trick é o nome. Já marcou o hat-trick já, ô Juninho? Não, né? Você não joga. O pai já fez um hat-trick. Três gols e uma partida. E o Internacional de Porto Alegre goleou o Flamengo por 4 a 0 na noite deste domingo. Tá aí na sua tela aí alguns dos gols, né? Que foram feitos pelo Inter. Comemoração total. E com isso, o Colorado assume a décima primeira posição da classificação com 18 pontos. Já o rubro negro com a derrota, a primeira do Renato Gaúcho, fica na quinta posição. Então, tá bem indo o Flamengo aí com 24 pontos. O Flamengo agora se volta para a Copa Libertadores, onde enfrenta o Olímpia do Paraguai na próxima quarta-feira. É a partida já de volta das quartas de final. Já o Internacional só volta a entrar a campo no domingo, quando recebe o Fluminense no Beira-Rio pelo Brasileirão. Meu diretor que adora jogar um free-fire, eu vou para esta câmera aqui. Bom, e depois dessa goleada dentro do Maraca, o Renato Gaúcho teve que se explicar aí dessa derrota. Confira aí um pouquinho o trecho da coletiva de imprensa. É, mas vai acontecer. Já aconteceu muitas vezes, aconteceu hoje, vão acontecer outras vezes. Isso não quer dizer que no momento que uma equipe descansa, ela tenha certeza da vitória. Se é assim, você pega algumas equipes grandes aí do Campeonato Brasileiro, que só disputam o Campeonato Brasileiro, então eles têm a obrigação de ganhar o título. E não é por aí. Não é porque nós descansamos uma... Descansamos, entre aspas, né? Que a gente não jogou com a equipe principal aí no meio da semana. Que nós iríamos vencer fácil o Internacional. Não tem jogo fácil. Independente se você descansa ou não. Eu já havia falado que nós iríamos tropeçar uma hora. Infelizmente, nós tropeçamos hoje. E não tem um time imbativo. Todo mundo vai tropeçar. Da mesma forma que o Flamengo lá na frente vai tropeçar de novo. Isso faz parte do futebol. O Flamengo não vai ganhar todos os seus jogos. Mas isso não quer dizer que o Flamengo não jogou bem hoje. Por que ele não jogou durante a semana? Eu volto a repetir. Se fosse assim, o próprio Internacional que se joga uma vez por semana, só joga, disputa o Campeonato Brasileiro, teria a obrigação de ser campeão. É. A verdade seja dita. O calendário do futebol brasileiro, ele é muito extenso. E aí tem Libertadores, Copa do Brasil. Enfim, é puxado. No sábado teve Esporte 0, Red Bull Bragantino 0, Atlético Paranaense 0, Tricolor Paulista 2, Palmeiras 2, Fortaleza 3. É, o Fortaleza deu uma alta sacada aí no Palmeiras. Cuiabá 1, Bahia 1, Juventude e Atlético Mineiro. 2 a 1 para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o líder do campeonato. América Mineiro venceu o Fluminense por 1 a 0. Santos e Corinthians terminaram 0 a 0. Ceará e Atlético Guilherme também terminaram em 0 a 0. Hoje termina a 15ª rodada, Grêmio e Chapecoense. Vamos à classificação. Meu diretor tá aqui. O Atlético Mineiro aí assumindo a liderança do brasileiro com 34 pontos. Em segundo vem o Palmeiras com 32. O Fortaleza tá em terceiro, em 30. E o Bragantino fechando aí o G4 com 28. São os quatro que vão direto aí para Libertadores. Depois aparece o Flamengo, o Atlético Paranaense, Ceará, Santos, Atlético Goianiense, Bahia. Virando a página, tá lá o Inter, Corinthians, Fluminense, Juventude, Esporte do Recife e o São Paulo na beira aí do Penhasco para a segunda divisão. E abrindo aí a zona da degola. América Mineiro, Cuiabá, Grêmio e a Chapecoense com apenas 4 pontos. Ei, rapaz, hein? Os quatro últimos já vão direto para a Série B. E o São Paulo, ó, tá bem aí na beira, hein? Que que é isso, hein, rapaz? Ô, campeonato, hein? Galera, mais um intervalo na volta. A bola rolou lá no Santos Dumont. Hoje eu vou trocar ideia aqui com o Juninho e o Té L, que não joga nada, mas é um grande organizador. Volto já. É dever de todos combater doenças respiratórias. No caso de infecções como a Covid-19 transmitidas pelo coronavírus, é preciso lavar bem as mãos com água corrente e sabonete, usar apenas lenços descartáveis para higienização do nariz e da boca, não compartilhar objetos pessoais como talheres, toalhas, copos ou garrafas de água, tomar cuidados extras ao tossir ou espirrar cobrindo o rosto, evitar contato próximo com pessoas que apresentarem sintomas de doenças transmissíveis. Idosos, crianças e portadores de doenças graves ou diabetes estão em um grupo de risco para o coronavírus. Faça a sua parte. Uma campanha do Grupo RCN de Comunicação. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. RCN, juntos, a gente faz a diferença. RCN Esportes, de volta a Juninho TR, parceiraço do nosso programa, seja bem-vindo. Uma das ideias do RCN Esportes é, claro, de manter você bem informado no mundo esportivo, mas também de valorizar o esporte que é praticado aqui em Três Lagos, independente da modalidade. E é claro que a gente vai falar também do futebol raiz, o terrão. Juninho TR, lá do Santos Dumont, novamente. Beleza, parceiro? E aí, mais um campeonato? Isso aí, boa tarde. Quero agradecer mais uma oportunidade do RCN estar abrindo as portas para mim estar vindo aqui divulgar o meu trabalho. E ontem ocorreu um torneio ali no Bar dos Atletas, em comemoração. Inclusive, tem imagens aí no seu visor aí, o terrão comendo fogo mesmo, rapaz. O pessoal jogando futebol aí com classe. Diga aí, Juninho, tá? Teve um torneio lá no Bar dos Atletas, em comemoração, o Dia dos Pais. Ali se reuniu oito equipes, onde nós fizemos uma arrecadação de um dinheiro. E esse dinheiro que foi arrecadado, nós deu em premiação para o campeão. Demos troféu e para o segundo colocado, nós deu troféu e duas caixas de cerveja de 18. Ó, aí sim, hein? Terminar o futebolzinho e tomar aquele refresco de cevada é tudo de bom. Quantas equipes participaram nesse domingo? Deu oito equipes. Ó, e importante também que tu não tá se protegendo ali, né? Sim, porque o decreto, ele permite 16 atletas, né? Então ficou cada... O final foi no pênalti? Não, a final foi 2x0 para o Poeirão, dois gols do Denilton. O Poeirão acabou sendo um campeão aí. O Red Bull ficou em segundo colocado. Aí teve o Denilton, melhor jogador da final, e o Bactéria, melhor goleiro. Ô, meu diretor, o PH tá de brincadeira com nós. Ele caprichou ali na... Ele caprichou, o cara caprichou na tabela do Brasileirão, mas aí compensação naquela imagem ali. Ô, será que ele tá assistindo deitado no sofá? Já bateu a xepa já? Ele falou, agora eu vou assistir deitado. Ele já deixou certinho. E esse cara... Ô, ó, que isso, hein? Esse cara tá ficando chique mesmo, hein? Tá vendo? Ó, drone, rapaz. Tem até drone lá no Santos Dumont. Então, futebol, uma hora dessa eu vou chegar lá também, participar de um campeonato desse aí. Claro que eu não vou jogar, mas eu vou apenas pra filmar e mostrar aí toda a galera aí participando do Poeirão. Essa disputa de pênalti foi entre quem? Essa aí foi Red Bull e Coab. A Coab acabou perdendo aí na semifinal. Que isso. O Poeirão é de qual bairro, Juninho? Da NOB ali. Ah, o pessoal da NOB. Nossa, ela aparecida aqui perto, né? Beleza. Um forte abraço aí pra galera do Poeirão, campeão aí do torneio do Dia dos Pais e o Red Bull. Ficou em segundo. É da onde o Red Bull? Daquela região ali mesmo. Do Santos Dumont também? Isso. E o melhor, o Danil, tu joga pro Poeirão? É, ele tava emprestado, né? Na verdade ele é do Ipanê, mas ele tava emprestado pro Poeirão. Você vê como que o futebol... Você vê como o futebol do Terran é organizado. O atleta emprestado, fizeram lá um acerto certinho? Sim. Obedeceu a janela? Sim. Ele ficou pronto tudo certo lá. Ó, tá certo, Danil, eu tô. Parabéns, meu irmão. E o Bactéria? O Bactéria, ele já tá aposentando, né? Eu acho que ontem foi... Tá na hora já também, né? Eu acho que ontem foi o último jogo dele. Eu acho que ele já vai encerrar a carreira já. Mas não é o Bactéria do... O Bactéria não tem nada a ver com o coronavírus, viu, Rosi? O Bactéria é um e o coronavírus é outro cara. O Bactéria, então, já tá aposentando? Sim, acho que ontem foi o último jogo dele. Goleiraço. Dá pra... É, foi o melhor goleiro. Se for o melhor goleiro, então jogou melhor que os outros, então. Isso. Ô, Jorninho, vamos falar dos projetos futuros aí. Bom, ontem teve a Copa dos Pais aí, obedecendo os protocolos de biossegurança. Próximo torneio. Então, assim que o comitê, né, liberar tudo aí, quero voltar com a sexta Copa Osmar Dutra. Então aí, agora só vai depender da liberação em geral. Pra mim, já tá realizando a sexta Copa Osmar Dutra. E mandar um abraço aqui pro pessoal que apoiou a gente lá ontem. Eu não vou falar o nome, o nome, senão eu acabo esquecendo um ou outro. Mas é, deixar aqui meus agradecimentos a cada pessoa que colaborou com esse torneio lá ontem. Tá certo. Meu diretor, coloca essa tela aqui do drone novamente aqui pra todo mundo ver aqui, ó. Rapaz, que imagem bonita, hein? Se você puder jogar essa tela aí no play-out pra todo mundo pra ver, é só essa tela aqui que é muito bonita mesmo. Quem que tava pilotando o drone lá, Juninho? Marcelo Fefim. Ó, e cobrou o cachezinho dele lá? Hã? Não. Foi na faixa? Foi. Aí sim, hein? Um parceiro que tá sempre com nós lá, né? Bacana, muito bacana. Ó, agora que caiu a ficha, tô ligado. Marcelo Fefim, gente boa. Ô, Marcelão, valeu, irmão. Parabéns aí pelas imagens aí. Campeonato pegando fogo lá no Santos Dumont. Vale novamente ressaltar aí que é um campeonato que obedece aí os protocolos. Inclusive, tem uma torcida aqui, eu tô ali, realmente pra não ter aglomeração. Porque tem dia que sai aglomeração, não tem não? Sim. São irmãos, outros bairros por aí, o povo tá... Aí, ó, o pessoal tá obedecendo. Isso que é importante, gente. Praticar o esporte, torcer pro seu time. A gente sabe que o futebol é o esporte que a galera gosta mesmo. Mas com moderação e respeitando os protocolos de biossegurança. Mas já tá na hora, de novo. Vamos pra essa câmera aqui aberta, aqui junto com o meu amigo Juninho Té. Cara, tempo é curto, mas valeu aí por você estar aí junto conosco aí, incentivando o esporte, principalmente o futebol terral. Gente, acabou. Volta amanhã. Tchau. 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 Tchau.